Seis horas e dezenove minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Um homem foi espancado até a morte depois de invadir uma casa lá na zona leste aqui da capital. A polícia acredita que traficantes da área lincharam o suspeito. Breno Pinheiro, de 20 anos, estava com os pés amarrados. Ele teria invadido essa casa na rua Amazonino Mendes por volta das 7h30 da manhã. Segundo a polícia, Breno entrou pelo telhado desta casa para furtar os objetos do local. Foi quando os moradores ouviram o barulho. Breno conseguiu entrar, mas não conseguiu sair. E por isso decidiu destruir os móveis e utensílios de todas as áreas da casa. Ninguém estava no local no momento da ação de Breno. Eu achei ido ontem para a casa da mamãe que estava atendendo a festa das crianças lá. Aí dormimos para lá e por volta das 7h da manhã ligaram para nós dizendo que tinham entrado aqui em casa, tinham quebrado tudo. Nós cheguemos, vimos aqui a situação, o rapaz já estava no chão aí, já espancado, já estava amarrado. A gente não sabe bem dizer o que aconteceu, né? A polícia acredita que traficantes da área espancaram o suspeito até a morte. Aí, nessa ação dele, ele estava fazendo muito barulho e estava também gritando, né? Possivelmente estava entorpecido. Então, isso chamou a atenção aqui dos vizinhos e também dos traficantes da área, pois aqui é uma área vermelha. Então, vieram até a casa aqui, possivelmente o puxaram dentro da casa e ele teve os seus pés amarrados e ele foi espancado até a morte. Foram pelos próprios moradores aqui? Segundo algumas informações, os traficantes da área que espancaram o mesmo. E a violência não para por aí. E, infelizmente, um homem foi morto com um tiro na cabeça em um posto de combustíveis aqui na nossa capital. A Gabriela Moreno é quem traz os detalhes desse caso para a gente na tela dos 6 Horas, Gabi. A vítima, Francisco Rafael Leitão, de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de uma moça e eles chegaram nesse posto de gasolina na Avenida Laguna, no bairro Planalto, por volta de 5h30 da manhã. O rapaz, ele desceu, comprou uma cerveja e ficou em pé no local, enquanto a moça ficou dentro do carro. Neste momento, chegaram homens em um carro ainda não identificado. Um deles desceu do carro e disparou um tiro contra ele. O rapaz morreu na hora. A moça ainda informou à polícia que eles tinham ido a uma casa noturna. E, depois dessa casa noturna, eles foram até o posto de gasolina. O rapaz já teria percebido que estava aí sendo seguido. A polícia investiga o crime. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno, pelas suas informações. Tem mais violência. Agora, na zona norte de Manaus, um homem foi preso, suspeito de comandar o tráfico de drogas ali naquela região. Um comparsa dele também foi detido. Com eles, a polícia apreendeu três armas e uma grande quantidade de drogas. Gêmerson Augusto de Oliveira, de 26 anos, e Bruno de Oliveira Soares, de 28, foram presos no início da noite desta sexta-feira, com armas e drogas. A dupla foi detida pela polícia no conjunto Riacho Doce, região norte de Manaus. Os policiais militares da ROCAM chegaram até Gêmerson, tido como um dos líderes do tráfico no Riacho Doce, através de denúncias anônimas. Assim que eles chegaram no bairro, localizaram um homem dentro do carro dele, com uma arma de fogo. Só a partir daí, eles chegaram até o segundo suspeito, o Bruno, que estava em posse de várias armas de fogo e também com o restante da droga. Foi feita a abordagem, na abordagem já foi encontrado o armamento. E logo depois ele indicou que na casa dele havia mais droga e armamentos também. Foram apreendidas várias porções de cocaína e maconha. Uma balança de precisão, duas espingardas calibres .28 e .16 e um revólver calibre .38, além de munições. A dupla foi autuada por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte legal de arma de fogo. Na zona leste, um homem ainda não identificado morreu depois de trocar-tiros com PMs da ROCAM na rua Fernando Cortês, na terceira etapa do Jorge Teixeira. O elemento avistou a viatura dobrando a rua, efetou disparos e a equipe, evitando a justa agressão, efetou disparos contra ele, vindo a alvejá-lo. Segundo populares, o suspeito era conhecido por aterrorizar os moradores da região. Ele chegou a ser levado ao Hospital Platão Araújo, mas já deu entrada sem vida. Nós vamos falar agora de uma história que começou com comemoração e infelizmente terminou em morte. Amigos comemoravam a vitória em uma partida de futebol quando foram assassinados. Três pessoas morreram. A Gabriela Moreno também acompanhou esse caso e traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas. O crime foi no Parque Residencial Manaus, na rua Ipichuna, no centro da cidade. As vítimas estavam comemorando a vitória do time em que eles jogam. Foi quando homens em um carro de cor e placa ainda não identificado dispararam vários tiros contra eles. Três homens morreram no local. Eles foram identificados como Gidenildo, Galdêncio, de 30 anos, Marcos da Costa, de 20 anos e Eduardo da Silva, de 32 anos. Outros dois rapazes ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital 28 de agosto. A polícia investiga o crime. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Quanta violência, né? Infelizmente, um homem foi executado a tiros em um beco na Zona Sul de Manaus. A Zona Sul que tem sido alvo de violência há muito tempo aqui na nossa capital. Na fuga, o assassino ainda chegou a ameaçar as pessoas que testemunharam o crime. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz mais detalhes desse caso com a gente. Bárbara. Olá novamente, Mariana. É isso mesmo. Olha, a vítima foi identificada como Antônio Décio de Paula, de 52 anos. Segundo informações da polícia, ele estava sentado em um dos degraus do Beco do Marreca, no bairro Praça 14, quando um homem não identificado chegou já atirando contra a vítima, que ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo. O indivíduo, o suspeito, ele chegou a ameaçar populares que estavam ali, caso falassem alguma coisa, caso testemunhassem contra esse crime. Então, ele realmente não foi identificado por ninguém ali, nenhuma testemunha. Agora sim, a polícia investiga o caso, né, pra saber quem é esse suspeito e também a motivação do crime, que não ficou clara, né, Mariana? Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações quanto à violência no final de semana aqui na nossa capital. A gente muda de assunto pra falar de coisa boa e pra trazer os vídeos dos nossos telespectadores, dizendo qual é a Manaus que você quer pro futuro. A Manaus do meu futuro é uma Manaus que volte os ônibus aos horários normais, porque eu acabo perdendo meu ônibus pra voltar pra casa e pra vir pra escola também. É isso aí. Você também pode mandar o seu vídeo no WhatsApp que aparece agora na sua tela. Manda pra gente em formato horizontal, assim, ó, com o celular deitadinho. E diga pra gente qual é a Manaus que você quer pro futuro, que até o dia 24 de outubro, dia em que Manaus completa 350 anos, nós vamos mostrar ao vivo o seu vídeo aqui no 6 Horas Notícias. Você vai ver em instantes, em Brasília, deputados da bancada do Amazonas pedem agilidade nas licitações para obras da BR-319. São 6 horas e 27 minutos. Não sai daí, que eu volto já. E aí